Música É isso aí Então vamos ali né Com a nossa Z1000 solcando Berrando mais que tudo Só que é isso aí rapa Antes de eu ir onde eu quero ir Eu vou ter que passar ali Pra comer um negócio que eu tô morrendo de fome Eu ia comer em casa Mas fiquei com preguiça Fiquei com vontade De comer uma parada que me lembra o Brasil Que vocês vão ver o que é Nossa Z1000 solcando Berra demais né rapa Nossa Mano queria que vocês estivessem aqui Em cima dela pra vocês ouvirem o barulho que ela faz É muito alto Vamos passar Vamos passar Passei Quem vê de fora parece que eu tô a mano A 300 km por hora mano Pelo barulho que ela faz É até ruim Tá ligado A polícia ouve E teve achar que mano Quem é esse moleque Tá vindo de moto a milhão desse jeito Ah não vou reta Passa 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 Pra quem não tá ligado Aqui em Orlando a gente tem o maior McDonald's Do mundo, mano Olha isso, o tamanho desse McDonald's Olha isso, olha o tamanho Esse é o maior McDonald's do mundo Pra quem não sabia Fica sabendo agora Que aqui em Orlando a gente tem o maior McDonald's do mundo Ele é pesado Ele era diferente Aí reformaram ele, deixaram ele mais moderno agora E lá dentro, nossa Tem um monte de coisa, serve macarrão Serve pizza, mano Lanche do Mac A fila toda inteligente Mano, é animal esse McDonald's, mano Animal Se vocês quiserem ver o McDonald's, o maior McDonald's do mundo Lá por dentro Entrou fazendo um pedido, comprando um lanche Mostrando pra vocês o que tem Deixa aí no comentário É que eu volto aqui no próximo vídeo E faço um vídeo pra vocês do maior McDonald's do mundo Fechou? Esse daí, ó Maior McDonald's do mundo Pesado, hein, rapa? É gigante, mano Gigante demais Olha isso Tamo junto, então Deixa o like Se inscreve no canal Aperta no sininho pra receber a notificação Esse daqui é meu Instagram Mano, se quiser postar foto no Insta Pôr a hashtag Bull Life Pode pá que eu tô seguindo a hashtag Vou dar um like em todas as fotos Vou comentar E tamo junto, rapa Demorou? Gostou do videozinho? Bem de leve Só um rolezinho Então, mano Gostou? Deixa o like E deixa aí no comentário Se você quer saber mais sobre o maior McDonald's do mundo Ou de outros pontos aqui de Orlando Demorou? Tamo junto, rapa Se inscreve aí E, mano Vamos que vamos Que Bull Life é nóis E aí